Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal. Hoje eu vou trazer um bug aqui sensacional para vocês, certo? Vai precisar estar utilizando o gerador, tá vendo aqui na base? A gente vai colocar bem na quina ali. E a gente está conversando aqui, eu retirei esse trecho de uma live que a gente estava fazendo. Acho que foi dois dias atrás aí, fazendo a invasão desta base. E acabamos desse... Mano, já é antigo, né? Para falar a verdade, esse bug aqui. Se você quiser ver o vídeo completo, todos os itens que a gente conseguiu dentro desta base aqui, o link vai estar na descrição, tá? Para você poder estar acompanhando aí e vendo todos os itens que tem ali. Mano, é muito fácil mesmo de entrar. É necessário você ter um gerador, um motor, eu vou ver se eu testo com o motor, tá? Você vai colocar ele bem nesta quina. Pode ver que a gente está bem ali, deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Aqui, você vai fazer deste mesmo jeito ali, largar o gerador bem na quina. Tem que ter um piso, certo? Para ele fazer e te empurrar para dentro da parede, certo? Pode ver que a gente conseguiu entrar aqui. Muito fácil mesmo, eu fiz isso acho que duas vezes ou três vezes na base ali. A gente abriu todos os baús que tinha dentro ali. Então, se você quiser ver todos os itens que veio nesta base aí, se tiver uma curiosidade aí. Mano, e para falar a verdade, veio muito item que, meu, você não encontra nas bases que você invade, tá? Barras de aço, tudo mais, coisas difíceis de se achar. Deixa eu abrir um baú. Ó, vou mostrar aqui um dos baús que eu peguei para vocês, ó. Pode ver que chama a horda de zumbis, não tem como eles entrarem, né? Não tem como, tá travado. Ó, vou arrastar os zumbis para cá e fazer a eliminação, deixar o cachorro eliminar eles. Beleza, um vídeo bem rapidinho aí para vocês poderem estar vendo como é que faz este bug, tá? Se caso tenha alguma dúvida também, é só acompanhar a live completa. E é o seguinte, eu vou utilizar este bug aqui naquela base de level 4 que tem nas florestas de carvalho, certo? Então, se inscreva no canal, marque as notificações para quando eu for trazer este vídeo você não perder. Beleza? Então, um grande abraço e fui!